Eu passo a noite sonhando Apaixonado por você Só sei que amor Por uma linda mulher Eu passo a noite sonhando Apaixonado por você Só sei que amor Por uma linda mulher Só sei que amor Por uma linda mulher E bate o desespero A vontade de ligar pra ela Eu pego o celular E as lágrimas caem Porque não me atende E bate o desespero A vontade de ligar pra ela Já é de manhã E eu aqui ainda bebo por ela Alô, forrozeiros do meu Brasil Segura que juparei ferreiro O forrozão da barraria tá chegando Eu passo a noite sonhando Apaixonado por você Só sei que amor Por uma linda mulher Só sei que amor Por uma linda mulher E bate o desespero A vontade de ligar pra ela Eu pego o celular Eu pego o celular E as lágrimas caem Porque não me atende Já é de manhã E bate o desespero A vontade de ligar pra ela Eu pego o desespero Eu pego o celular E as lágrimas caem Porque não me atende Já é de manhã E eu ainda Bebo e choro por ela Já é de manhã E eu ainda Bebo e choro por ela Bebo e choro por ela Bebo e choro por ela Ainda choro por ela